O ouro afunda no mar, madeira fica por cima Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas Não queria ser o mar, me bastava a fonte Muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho Não queria ser caminho, porém o atalho Muito menos ser a chuva, apenas o orvário Não queria ser o dia, só a alvorada Muito menos ser o campo, me bastava o grão Não queria ser a vida, porém o momento Muito menos ser concerto, apenas a canção O ouro afunda no mar, madeira fica por cima Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas O ouro afunda no mar, madeira fica por cima Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas Não queria ser o mar, me bastava a fonte Muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho Não queria ser caminho, porém o atalho Muito menos ser a chuva, apenas o orvário Não queria ser o dia, só a alvorada Muito menos ser o campo, me bastava o grão Não queria ser a vida, porém o momento Muito menos ser concerto, apenas a canção O ouro afunda no mar, madeira fica por cima Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas O ouro afunda no mar, madeira fica por cima Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas O ouro afunda no mar, madeira fica por cima Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas O ouro afunda no mar, madeira fica por cima O ouro afunda no mar, madeira fica por cima O ouro afunda no mar, madeira fica por cima O ouro afunda no mar, madeira fica por cima O ouro afunda no mar, madeira fica por cima O que é isso?